Lalesca, vamos falar agora de que o município de Terezina passa a contar com uma rede de assistência, principalmente nos cuidados para as pessoas que manifestarem a doença Covid-19, não é isso? Isso mesmo, e essa rede de assistência, ela foi montada com um conjunto de hospitais e UPAs que estão atendendo as pessoas com Covid-19, para melhorar todos os atendimentos. São 10 hospitais e UPAs de portas abertas, 24 horas por dia, durante 7 dias de semana. Temos também uma bateria de 19 unidades básicas de saúde gripais, especializadas em síndromes gripais, que estão espalhadas também por toda a cidade, que funcionam de 7 a 19 horas da noite, de segunda a domingo, já a partir dessa semana. Na sequência, nós temos lá o Hospital Padre Pedro Paulo, que funciona como um grande centro de triagem de toda essa linha de cuidado. Lá nós temos 86 leitos naquele equipamento. A nossa retaguarda constituiu de quê? Do Hospital de Mundo de Castelo, com a média complexidade, temos lá 50 leitos. Temos também o Hospital de Alta Complexidade, nós temos o Hospital de Urgência de Terezina, da UPA. Lá vamos chegar a ter 60 leitos de UTI dentro do PT-H-UT e aqui o anexo ao H-UT vai comportar também outros 60 leitos de UTI. Essa é a nossa estratégia para que nós possamos dar assistência àqueles que estão sofrendo com a Covid-19. Esqueci também de falar do Hospital de Santa Cruz, que também atende aqueles pacientes. Média, cuidado, com o portal de trivalência. Então, essa é a rede para o futuro municipal que a gente está montando, para que nós possamos dar condições mínimas e lutar contra a Covid-19 na nossa cidade de Terezina. Média, cuidado, com a Covid-19 na nossa cidade.